Os Cria da Favela DJ Murilo Azevedo, ele está descontrolado Cabelo na régua, no pique de São Paulo De c... na cintura, com o radinho do lado Quando passa de moto, causa logo comentário Quando vê os cordão de ouro, elas ficam malucas Cheio de fogo, c... tá pra sentar na garupa Fale quem quiser, porque esses menor tão chato Elas só da condição, porque sabem que o bloco é brato Fale quem quiser, porque esses menor tão chato Elas só da condição, porque sabem que o bloco é brato Tá de lacoste, tá de radinho, tá de lacoste, tá de radinho Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro contos da favela É a fonte do funk, porra Os Cria da Favela, eles estão descontrolado Cabelo na régua, no pique disfarçado De c... na cintura, com o radinho do lado Quando passa de moto, causa logo comentário Quando vê os cordão de ouro, elas ficam malucas Cheio de fogo, c... pra sentar na garupa Fale quem quiser, porque esses menor tão chato Elas só da condição, porque sabem que o bloco é brato Fale quem quiser, porque esses menor tão chato Elas só da condição, porque sabem que o bloco é brato Acesse já, que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau 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 Tchau